E aí pessoal, Vlad na área! E como eu já falei em algumas ocasiões, pra conseguir manter um fluxo de coisas diferentes que eu gosto de mostrar aqui no canal, eu literalmente tenho que comprar muitas coisas. E como boa parte dos produtos que eu gosto de mostrar pra vocês eu não consigo encontrar aqui no Brasil, eu acabo tendo que importar a maioria das coisas ou dos Estados Unidos ou diretamente da China. E sendo sincero pra vocês, eu acabo gastando uma boa grana comprando objetos que às vezes nem acabam virando vídeo aqui no canal. Como por exemplo, tudo isso que vocês estão vendo em cima da minha bancada. Pra falar a verdade pra vocês, eu gastei aqui aproximadamente R$500 comprando esses itens. E no vídeo de hoje a gente vai pôr a prova aqui, a gente vai ver se esses R$500 foram bem gastos, se foi um investimento bem feito. Então vamos lá galera, a gente tem aqui na bancada um total de 7 itens. Eu quero mostrar um por um pra vocês, então não deixe de assistir esse vídeo inteiro porque hoje eu vou mostrar pra vocês umas coisas bem diferentes e bem bizarras. Então galera, antes da gente começar aqui, você já vai se inscrevendo no canal, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo e também não se esqueça. Capricha no like, lindão! E galera, eu tô com uma ideia aqui, eu acho que eu vou sortear tudo isso aqui pra vocês, tá? Então assistam o vídeo inteiro que vocês não vão se arrepender. E o primeiro objeto que eu vou mostrar pra vocês hoje é esse treco bizarro que eu não faço a menor ideia do pra que serve. Bom, vamos abrir e depois eu vou ver na caixinha aqui qual que é a utilidade dele. A caixinha tá meio avaliada no transporte aqui, hein? Não veio bem da China não. Não aguentou a viagem. Enfim, olha só gente. O que temos aqui? Uma mola. E aqui tem um negócio de ferro. Porque, acreditem ou não, esse treco estranho aqui parece ser, pela descrição da caixinha aqui, um quebra-nozes. Olha só. Você posiciona a noz nesse negocinho aqui, coloca o seu treco bizarro aqui, e aí o que você vai fazer é subir aqui e bater. E aí você vai quebrar a noz. Porque tem esse martelo aqui dentro. Infelizmente eu não tenho nenhuma noz pra gente conseguir testar o produto aqui em casa, então o que eu vou fazer é colocar uma bala aqui. E a gente vai ver se a gente consegue quebrar ela. E eu coloquei uma bala dessas daí porque eu acho que a consistência dela deve ser razoavelmente parecida. Com a de uma noz. Então vamos lá. Vamos ver se o quebra-noz consegue quebrar essa bala aqui. Olha só gente. Rebentou a bala, hein? Se fosse uma noz aqui, com certeza a gente teria conseguido abrir ela. Interessante o conceito disso aqui, hein? Mas beleza. Já vamos direto pro próximo item. E o próximo item tá dentro dessa caixinha. E é na verdade, olha só. Uma super carteira de fibra de carbono. Gente, a minha ideia, eu acho que na época era fazer um vídeo mostrando as carteiras mais tecnológicas do mundo. Mas eu não consegui encontrar umas coisas muito diferentes. Eu só consegui encontrar essa carteira e se eu não me engano ela custou tipo uns 120 reais. Só essa carteira. Ela é toda feita de fibra de carbono. E ela tem aqui espaço pra você colocar os seus cartões. Espaço pra você colocar o dinheiro. Enfim, é realmente uma carteira muito tecnológica. É tão tecnológica que eu não sei direito como funciona. Ah, então olha só, gente. Como isso aqui funciona. Você vai colocar aqui o seu cartão, por exemplo. E ele vai ficar encaixado aqui. E aí você consegue pegar ele facilmente pelo outro lado. Legal, gostei. E aqui acho que cabe bastante cartão. Ó, coloquei mais um aqui. Porque a fita é elástica e ele vai alargando aqui. E não corre o risco de cair. Porque fica bem acinturado aqui, fica bem preso. Inclusive acho que deve dar pra colocar dinheiro aqui também. Olha só, galera. Até dá mesmo. Mas acho que o foco aqui realmente são os cartões. Legal. Bacana, gostei. É bem bonita. Cara, e é bem tecnológica. Toda feita aqui de fibra de carbono. Interessante. Vamos passar agora pro nosso próximo item. E não, galera. Se eu for sortear, não vai vir com os cartões dentro. E o próximo item que eu vou mostrar pra vocês pode ser bem útil, hein, galera. Porque eu tenho aqui nas minhas mãos um carregador solar. É, pessoal. Essa belezinha aqui, teoricamente, é capaz de carregar não só seu telefone, mas como qualquer outro aparelho eletrônico usando a energia solar. Então vamos abrir e vamos dar uma testadinha aqui pra ver se funciona mesmo. É isso aqui, galera. Cara, isso aqui não é um carregador solar. Desculpa, mas isso aqui não é um carregador solar. Não é o que tava aqui na caixinha, pelo menos, hein. O que é isso, cara? Parece um fogão. Não parece? Eu acho que aqui deveria ter, tipo, um espaço pra pilha. Sei lá. Isso aqui pra mim é um fogão. Ó, pra vocês verem. Isso aqui é raro, mas pode acontecer. Vamos testar pra ver se, na verdade, o nosso carregador solar não é um fogãozinho USB. Então vamos lá. Eu vou conectar o nosso, teoricamente, carregador solar, que eu acho que é um fogareiro, um fogãozinho USB, aqui na fonte. E vamos ver se isso aqui vai ligar, cara. Tô muito curioso agora. Olha só, gente. Deixei no máximo aqui. Ele acendeu uma luz. Eu vou esperar um pouquinho e vamos ver se isso aqui vai esquentar. Vamos fazer o seguinte. Eu peguei aqui o meu termômetro e vamos medir a temperatura ali do nosso fogareiro USB. 25 graus. 25 graus. Cara, isso aqui não vai esquentar nada. Vou deixar um pouquinho mais aí e vou dar uma chance. Vamos fazer o seguinte, galera. Pra gente conseguir medir a temperatura ali, eu vou colocar esse frasquinho que tem alguma coisa dentro que eu não faço a menor ideia do que é, aqui em cima. E vamos ver se ele vai esquentar e eu vou conseguir medir. Bom, vamos deixar aí um tempinho e eu volto logo mais. Pronto, pessoal. Deixei aqui uns 5 minutinhos o frasquinho em cima do nosso fogãozinho, nosso fogareiro USB. Vamos ver se dá uma esquentada. Olha só, gente, tá? 33 graus aqui. Não que sejam grandes coisas, mas esquentam um pouquinho. Agora, se isso aqui vai ser capaz de ferver água, eu acho difícil, hein, gente? Tá sofrendo pra esquentar aqui um frasquinho desses, cara? Ou seja, além de não ter sido o negócio que eu comprei, veio um treco bem inútil. Chega, vai. Vamos passar pro próximo item aqui. Cara, e eu não faço a menor ideia do que é isso aqui. Aparentemente, é tipo, sei lá, um spinner, um... Daqueles outros negócios lá, thumb chucks lá, que serve pra você ficar girando. E é todo iluminado. Parece ser tipo pra rave, pra balada, alguma coisa do tipo assim. O que temos aqui? Um belo adesivo, uma chavinha de fenda, um manualzinho, que inclusive ensina algumas manobras aqui. Cara, eu não sei se eu vou testar isso aqui, porque eu não tenho coordenação motora pra isso aqui não, hein? Vamos ver como que ele é. Vamos soltar aqui. Então, o treco aqui se abriu, parece que tem dois anéis aqui nos lados. E ele parece uma nave espacial, cara. Pra ligar ele, tem que apertar os quatro botões ao mesmo tempo, por alguns segundos. Pronto, já acho que ele ligou. E aqui eu consigo controlar ele. Aparentemente é isso, cara. Tá com umas luzes vermelhas aqui. O que acontece se eu apertar aqui? Ó, tá mudando de cor, hein? Cara, o que eu faço aqui? Ó, você deu uma luz aqui no meio. Olha. Ele fica mudando de cor. Ele tá mudando o brilho. A cor também. Esse botão aqui, esses dois juntos. Apaguei o meio. E eu vou testar isso aqui no escuro. Olha só. Realmente parece um disco voador. Olha. Agora tá piscando aqui. Show. Legal. Eu vou tentar fazer alguma coisa com ele. Já volto. Bom, aparentemente ele serve pra ficar rodando. A câmera não consegue focar tão bem no escuro. Mas ele tá bonito aqui. Tá brilhando bonito. Vamos fazer ele rodar um pouquinho. E o nome disso aqui é Orbit. Alguma coisa assim. Parece realmente um disco voador. Olha que legal. Você consegue fazer ele girar bem fácil, gente. Lógico. Deve ter umas manobras muito loucas pra fazer com ele. Mas eu não sei. E não é o propósito do vídeo de hoje. Enfim. Vamos passar pro nosso próximo item de hoje. Dêem like nesse vídeo. Vocês estão hipnotizados pelo Orbit. Legal. Próximo item. E estamos entrando na reta final do nosso vídeo de hoje. Pois agora nós temos um incrível tubarão submarino de controle remoto. Cara, isso aqui pode ser que seja legal, hein? Bom, eu acho que isso aqui era a base dele. Ele deve estar preso aqui. Mas ó. Quebrou no transporte. E aqui nós temos nosso bebê tubarão. Olha só que bonitinho. Será que ele funciona? E o que mais temos aqui? Fora a caixinha, nós temos também o que parece que é um tubarão. O que parece ser o controle remoto do tubarão. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou montar ele e a gente vai testar essa belezinha pra ver se funciona de verdade. Pronto, pessoal. Carregou a bateria aqui do nosso robô submarino. E vamos testar ele, cara, na minha piscina que acho que vai ser mais legal. Então vamos lá. Eu vou colocar ele aqui na margem. E vamos ver se ele vai funcionar. Olha só. Tá batendo perna aí, hein? Tá vendo ali? Tentar fazer ele mais pro meio ali. Tô virando pro lado aqui. Vamos ver se ele funciona. Eu só não sei se ele mergulha, hein? Mas ele tá nadando aqui na piscina. Não tem aquela velocidade incrível. Mas é um brinquedo de controle remoto, cara, aquático. Isso aqui já é uma coisa interessante, hein? Vamos tentar fazer uma curva com ele aqui pra direita. Olha só. Tá virando. Tá indo pro meio da piscina aqui. Ele não é lá. Muito veloz. Mas pelo menos tá funcionando bem. Eu tenho uma distância razoável dele aqui. É um bom brinquedo, cara. Tá atendendo a sua função. E eu vou parar de gravar aqui porque os cachorros tão empolgados aí no fundo. Vocês não devem nem estar me escutando direito. O submarino funciona. Vamos passar pro próximo item. E o nosso próximo item é esse incrível gato robótico. E pessoal, sendo sincero pra vocês, eu tinha comprado essa belezinha aqui na época em que eu tava pensando em fazer um super campeonato de batalhas de robô. Só que aí, o Lucas Neto começou a fazer um negócio mó profissional lá no canal dele. E eu fiquei com vergonha de trazer essas brigas de robôs com esses robôs tão toscos. Enfim, não importa. Vamos lá, galera. Vamos ver o nosso gato robótico. Vamos ver a Cindy. O seu novo melhor amigo. Vamos lá, galera. É hora do unboxing. Diretamente da China para as telas do Brasil. Agora vocês vão entender o porquê que eu fiquei com vergonha de começar a fazer essa série com esses bichinhos. Primeiro, olha só. Tem um belo arco, uma casinha aqui bonitinha. Mas está aqui o nosso gato robô. Essa é a Cindy. O gato robótico. E, galera, não tem aqui mais nada. Na caixa é basicamente o gato e papelão. Ou seja, na verdade, isso aqui não é um brinquedo de controle remoto. Ele é autônomo. Vamos ver como ele funciona. Pronto, galera. Já coloquei as pilhas aqui. Vamos ligar e vamos ver como a Cindy se comporta. Teoricamente, tudo que eu tenho que fazer é apertar a cabeça dela. Vamos ver. Opa! Está loucona! Parou. Opa! Não! Quase que ela se joga na bancada aqui. Para, Cindy! Para, Cindy! Para, para! Parou. Parou. Não! Não! Está atacada. Opa! Lá vai! Lá vai! Está derrubando tudo aqui. Socorro! Cara, esse gato está possuído. Dançando. Dança, Cindy! Dança! Olha dançando. É o gato dançarino. Olha só. Está tocando música. Será que a Nani vai se dar bem com esse bicho aqui? Cara, eu preciso ver o comportamento da Nani quando ela encontrar a Cindy. Vamos filmar isso, vai. Galera, para quem não conhece, essa é a Nani. O gato que não reage a absolutamente nada no mundo. Enfim, vamos ver se ela vai se interessar pela Cindy. E lá está a Nani. E aqui está a Cindy. E a Nani já saiu correndo. Já foi embora. Boa, Nani. Bom gato. E a Cindy está atacando o tripé aqui, meu. O gato aqui robótico gosta dos tripés, meu. Olha só. Já está de novo. Meu. Agora está fazendo xixi ali na gasolina. Até que ele está andando bastante aqui. Ah, legal até. Não esperava que a Nani fosse reagir. A Nani não está nem aí para nada. Olha só. Ela está patinando, tocando musiquinha. Deu uma cabeçada ali. Dando a ré agora. Bom gato. Vamos passar para o nosso último item agora, galera. Porque, obviamente, eu guardei o melhor para o final. Galera, acreditem ou não, eu tenho aqui em minhas mãos um produto revolucionário que vai mudar completamente a forma com que você cozinha, com que você vive, na verdade. pessoal, eu tenho um incrível fatiador de salsichas. É isso mesmo que vocês escutaram. Um super fatiador de salsichas. Vamos abrir e vamos testar. bom, eu não sei se vocês lembram, quando eu comecei o canal aqui, eu tinha um objetivo, eu tinha uma meta, que era encontrar o melhor fatiador do mundo. Eu acho que eu já encontrei o melhor fatiador do mundo, mas vamos ver se esse aqui é digno de entrar no ranking dos melhores fatiadores. Galera, como vocês podem ver, é uma estrutura de plástico aqui relativamente sólida. É, eu vou falar relativamente porque parece que quebrou aqui ou só soltou, deixa eu ver. Não vou ser injusto. É, não estava quebrado não, só estava solto. Voltando. Parece ser uma estrutura de plástico rígido aqui, bem resistente. E ele tem aqui, galera, umas lâminas, olha só, invocadas, hein. Eu acho que a gente vai conseguir fatiar salsicha aqui sem problema algum. Tem até uns dentes aqui na lâmina. Enfim, vamos testar. A gente está aqui para isso. Galera, peguei uma bela salsicha. Vamos colocar aqui no nosso fatiador e vamos ver se vai funcionar. Galera, e como isso é um momento épico, eu acho que vale colocar dois ângulos aqui gravando o que vai acontecer. Vamos lá! Fatiador de salsichas, ativar! A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Essa foi a coisa mais frustrante que já aconteceu na minha vida. Inteira. Inteirinha. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer. A coisa boa é que não quebrou. Ele só soltou aqui os grampinhos. Então, eu consigo continuar fatiando assim. Mas, foi bem frustrante. Vamos ver se deu certo. Galera, melhor assim, que tem pelo menos um pouquinho de emoção. Olha só, fatiamos perfeitamente a salsicha em micro pedacinhos. Olha só que delícia, que apetitoso. Vamos provar. Hum! Salsicha fatiada, que delícia. Aí você pode servir esses quadradinhos como aperitivo para os seus amigos em casa. Interessante. E olha só, galera, como eu disse, não tinha quebrado, só tinha desencaixado ali. Já encaixei de volta e está funcionando normal. Vou até fatiar mais uma salsicha para a gente ver que realmente voltou. Olha só. Agora funcionou bem. E está aqui a salsicha fatiada. E o legal, galera, é que não fatia só em um sentido, ele também corta no meio elas. Bem interessante. Bom, pessoal, então vamos encerrar o vídeo com o nosso super fatiador de salsichas. Galera, como vocês puderam ver, o investimento de 500 reais talvez não tenha sido um bom negócio. Mas a gente tem aqui algumas coisas bem legais. Essa carteira, por exemplo, eu achei muito interessante, super tecnológica e super moderna. Esse negócio aqui, para quem vai para a balada, para quem vai para a rave, talvez seja legal. Eu, sinceramente, não vi muita utilidade. Temos também o nosso gato robótico, que é interessante. Mais ou menos para uma criança, talvez seja legal. Veio também algo que talvez seja útil no Natal, que é esse quebra-nozes, porque é a única época que acho que a gente come nozes aqui no Brasil. Talvez, né? Eu, pelo menos, no Natal, como nós. Enfim, temos também o nosso submarino robótico. Esse aqui é legal, hein, galera? Esse aqui é um bom brinquedo, um bom presente. E também, a maior decepção que eu tive no vídeo de hoje, o que era para ser o meu carregador solar, que, na verdade, é um fogareiro USB completamente inútil. Enfim, galera, e como eu disse no começo do vídeo, eu vou sortear essas belezinhas para vocês, só que dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou sortear tudo isso aqui de uma vez só. Ou seja, o ganhador vai levar para casa não apenas um item, mas vai levar todos os sete objetos que eu testei aqui hoje. E para participar do sorteio é bem simples, pessoal. Tudo que você precisa fazer é ser inscrito aqui no canal Aria Secreta. Então, se você ainda não for e quiser participar, se inscreve aí embaixo. O segundo passo é dar like nesse vídeo. Então, capricha no like, lindão. O terceiro passo é deixar um comentário aí embaixo. Pode ser qualquer coisa, só deixa um comentário. Eu vou verificar se você fez isso depois, hein? E o quarto passo, galera, vocês vão ter que sair aqui do YouTube e vão ter que ir lá no meu Instagram. E muita gente fala, Ah, Vadi, por que você faz os sorteios lá no Instagram? Galera, é porque não tem como fazer os sorteios aqui pelo YouTube. Tem que ser lá no Instagram, não tem jeito. Enfim, lá no Instagram vocês vão encontrar o meu perfil que vai estar passando aqui na tela. E depois que encontrarem o meu perfil, vocês vão me seguir lá no Instagram. E no quinto passo, vocês vão encontrar uma foto com todos esses produtos lá no meu Instagram. E o que vocês vão ter que fazer aqui é dar like naquela foto e também deixar um comentário. Mas não é um comentário qualquer, tá? Tem que ser específico para poder participar do sorteio. O comentário é hashtag China. E aí depois que vocês realizarem todos esses passos, vocês vão estar participando do sorteio. O sorteio vai ser realizado lá no meu Instagram no dia 12 de fevereiro, uma segunda-feira. E o resultado vai ser publicado durante uma live que eu vou fazer lá no meu Instagram às nove e meia da noite. Então não percam, galera. Participem do sorteio. Boa sorte a todos. E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, galera. Então não se esqueça. Se inscreva no canal e capricha no like, lindão. Beleza? Valeu? Falou! E até a próxima!